Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa palestra. Eu detesto ser a portadora de más notícias, mas a verdade é que se você quiser crescer, e eu sei que você quer, o feedback vai fazer parte da sua vida. Feedback nada mais é do que a arte de dar e receber críticas. Feedback nada mais é do que a crítica embalada numa palavra estrangeira para atenuar o seu efeito perturbador sobre a personalidade de qualquer um. Tanto isso é verdade, que na rádio corredor o feedback adquiriu um outro nome, uma corruptela, um nome feio, que eu não posso falar aqui nesse horário. Porque realmente dar e receber críticas é muito difícil. Qual a medida certa das críticas? Como fazer críticas isentas? A realidade das organizações é que o feedback nem sempre tem sido usado como ferramenta de desenvolvimento pessoal. Mais das vezes, ele tem sido usado como um instrumento de opressão. A cena é mais ou menos assim. Depois de meses navegando no escuro, um dia chamam você na salinha do mal e praticam aquilo que ficou conhecido como feedback sanduíche. Fica comigo pelos próximos 35 minutos e você vai entender por que é que essa modalidade de feedback é um fracasso, é uma tragédia, como não dar feedback e como fazer um feedback realmente eficiente. Mas nada disso vai ser possível se a gente não aprender primeiro a amar receber críticas. Talvez essa frase não faça muito sentido para você, mas eu garanto que até o final dessa palestra, você também vai ser um adorador de críticas. Eu costumo dizer que receber críticas é como gostar de comida japonesa. Nós no Brasil, nós no Ocidente, não nascemos gostando de peixe cru. A gente acaba tendo que educar o paladar, e algumas pessoas acabam não fazendo isso nunca. Mas a gente acaba educando o paladar para gostar daquele sabor, gostar daquela textura tão diferente, tão exótica, tão delicada, tão diferente do nosso paladar ocidental. Mesma coisa com receber críticas. A gente tem que educar o nosso cérebro para gostar de ser criticado. Agora eu vou contar para você como foi que eu aprendi a gostar de feedback. Eu sempre tive problemas com críticas. Eu sempre fui uma pessoa defensiva. Não sei se você é como eu, mas eu sempre fui o tipo de pessoa que só agia quando tinha muita certeza de que o que estava fazendo era certo. Até hoje eu sou o tipo de pessoa que pensa demais, planeja demais, ensaia demais e executa de menos. Essa é uma tendência que eu tenho que controlar. Eu tenho que controlar justamente pelo medo do fracasso, pelo medo da crítica. E eu aprendi que crítica é bacana com o Roberto Chinachique. Eu fui fazer o seminário palestrantes campeões para aprender a dar melhores palestras com ele. E então eu passei a fazer parte da base de dados dele. No mesmo momento ele estava escrevendo um livro, o Problema Zoba. E ele solicitou a muitos de nós, participantes do seminário, que criticássemos o livro dele, enquanto ainda estava sendo escrito. E quando eu recebi aquele e-mail com aquele pedido de crítica, e ele era bem enfático, por favor, não me elogiem, porque elogio nesse momento não me ajuda. Por favor, critiquem, digam o que está ruim, o que precisa mudar. E eu falei, poxa, mas que lição de humildade. Mas com o tempo eu fui percebendo que não era só uma lição de humildade. Era muito mais que isso. Era uma lição de inteligência. Porque, afinal, aquela amostra de pessoas, aquela amostra de leitores, poderia, ao criticá-lo, ajudar a evitar um fracasso editorial que jogaria muito dinheiro no lixo. Que jogaria, talvez, uma carreira de best-seller no lixo. Então percebam, grandes realizadores amam ser criticados. Eu quero contar para vocês que eu estou num momento bastante especial da minha vida. Nesse momento, eu estou aqui em Portugal, na cidade de Vila Nova de Gaia, que é dentro do distrito do Porto. E eu vim lançar um livro, O Arte da Guerra na Gestão, que eu escrevi em parceria com duas amigas, a Marina Esperera e a Gisele Metter. Escrever um livro é um momento de muita exposição. É quando as pessoas vão ver a sua alma ali colocada no papel. Aquilo que você acredita, suas ideias. Quantas pessoas passam a vida inteira sem escrever um livro, com ideias, com soluções, com histórias fantásticas que poderiam mudar a vida de tanta gente. E não fazem, por medo de quê? De receber críticas. Então eu posso dizer para vocês que eu dei um passo muito grande no sentido de aprender a gostar de ser criticada. Ao mesmo tempo, eu estou aqui num hotel. Exatamente, estou falando com você do quarto do hotel, do 704, do Holiday Inn. E eu tenho reparado nesses dias que eu tenho ficado aqui, pensando já no tema da nossa palestra, feedback. E num hotel a gente lida com um ser humano vulnerável. Então, aqui é um lugar propício para a gente entender a função das críticas na nossa vida. A função das críticas no nosso negócio. O peso, o papel importantíssimo que o feedback exerce no crescimento da nossa carreira. De que maneira as críticas são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer negócio, em especial da hotelaria? É uma indústria de serviços. Portanto, passamos a vida a receber críticas, tanto positivas como negativas. Porque estamos a mexer com a área mais básica que tem a ver com o descanso das pessoas, com o bem-estar, com a alimentação. E aquilo que nós temos que dar às pessoas, no fundo, são emoções, são sensações. E às vezes resulta e outras vezes não resulta. Por isso, no nosso caso, as pessoas muito facilmente dão o seu feedback. Dizem ou mostram com um olhar, com uma expressão e na sua resposta direta dizem-nos aquilo que acham. E eu acho que só assim é que nós também conseguimos melhorar. Melhorar tanto quando nos mandam uma crítica, onde referem exatamente aquilo que sentiram. E se as pessoas sentem alguma coisa negativa, alguma razão tiveram. Ou porque nós não conseguimos transmitir da melhor forma possível. E muitas vezes, até o que nos acontece em relação às nossas equipas, quando recebemos uma crítica. Eu tendo a juntar a equipa e a explicar e dizer. Eu acho que nós recebemos este comentário por parte do cliente. A primeira resposta da equipa tende a ser. Não, é impossível. Nós fizemos tudo bem. Porque eles têm consciência que cumpriram os procedimentos e acham que fizeram tudo bem. E às vezes, aquilo que eu lhes tendo a dizer é, não é o que fizemos ou o que dissemos, é como dissemos ou como fizemos. Porque às vezes o procedimento está correto. Mas o olhar, o tom de voz com que nós fazemos as coisas ou dizemos as coisas ao cliente, influencia completamente. O cliente pode ficar mais, pode ser mais sensível, pode estar mais sensível e pode interpretar mal as coisas. Por isso, há que ter um cuidado muito grande. Há que ouvir o cliente, há que ouvir todos os comentários, por mais insignificantes que eles sejam. É uma forma de nós melhorarmos, de estarmos atentos e fazermos de maneira diferente, de melhorar a formação da nossa equipa. E acho que é um serviço de silêncio e só se faz assim. Se você observar, as empresas, os restaurantes, os hotéis, possuem formulários para avaliação. Isso significa o quê? Que as críticas têm um valor inestimável. Quem critica você está dando a chance de você acertar da próxima vez. Você já deve ter ouvido falar que o cliente que reclama é aquele que tem intenção de voltar. Eu costumo participar de alguns focus group, de algumas lojas de e-commerce. Por quê? Porque eu reclamo quando alguma coisa não está direita. Eu reclamo quando alguma coisa não funciona bem. Quando algum serviço é mal prestado. Por quê? Porque eu sei que, para que as empresas cresçam e melhorem, é preciso crescer com as críticas. Então, eu penso que a minha parte é criticar e dar ao outro a chance de corrigir os problemas e resolver os meus problemas de uma maneira mais efetiva da próxima vez. Você já sabe que feedback é importante, que crítica tem um valor inestimável. Então, como pedir feedback? Quando você sente que está precisando balizar o seu comportamento, as suas atitudes. Tem um modelinho que eu gosto bastante. Quando você precisa pedir um parecer, quando você quer uma análise, uma avaliação mais ampla, mais generalizada a respeito do seu desempenho. É o modelinho que bom, que pena, que tal. Aí sim, valem os elogios. Porque é você que está pedindo. Você que está querendo saber quais são os seus pontos fortes. O que você não está fazendo de maneira tão satisfatória. E como você pode mudar. Aí sim, cabem elogios e críticas no mesmo combo. Então, essa é uma boa fórmula se você precisar de feedback de seus superiores, dos seus pares, ou então da sua equipe. Que bom, sendo os pontos fortes. Que pena, aquilo que não foi tão bacana assim. E que tal, o que pode ser feito para melhorar sempre. Como a gente gosta de receber feedbacks? Entendendo que cada feedback é um presente. Cada crítica que você recebe é uma chance de não ser detonado numa situação muito mais séria, em que muitas outras coisas vão estar em risco. Cada vez que você é criticado numa situação, você está sendo preservado de um fracasso esculpido em bronze. Essa é a atitude mental que a gente deve ter quando vai receber críticas. Como aproveitar qualquer tipo de feedback? Eu sei que você já ficou se sentindo ameaçado na hora de receber uma avaliação de desempenho. Eu sei que quando você recebeu uma crítica negativa, geralmente anônima, você pensou, ah, foi aquele cara chato, ou aquela colega que me persegue, ou a minha gestora, alguém que não vai com a minha cara que falou isso. Não é possível, é alguém que já pega no meu pé. E é verdade, a gente sabe sim que tem muita gente que vem nos criticar a título de parecer preocupados com o nosso desenvolvimento, mas vem nos criticar só para baixar a nossa bola, só para deixar a gente chateado, enfim. Mas a verdade é que não importa de quem vem, o importante é que você receber um feedback e ele pode, de alguma maneira, fazer sentido. Então, como aproveitar o feedback? Qualquer feedback de qualquer tipo de pessoa. Em primeiro lugar, esqueça quem foi que fez o feedback. Esqueça de onde está partindo aquela crítica. Pode até ser uma crítica bastante pessoal, pode ser, na verdade, uma ofensa, um ataque pessoal disfarçado de feedback. Mas a verdade é que o que importa é o quê? É o conteúdo do feedback. Em segundo lugar, pergunte-se, se isso fosse verdade, o que eu deveria fazer a respeito? Tá bom? Hipoteticamente, vamos imaginar que aquele conteúdo que está sendo transmitido por aquela pessoa que a gente acha que não vai com a nossa cara, será que tem algum sentido? Se isso fosse verdade, o que eu deveria fazer a respeito? Terceiro ponto, eu estou fazendo o que eu deveria fazer a respeito? Sabe? Na pior das hipóteses, a gente vai passar a ficar atento para um aspecto do nosso comportamento que a gente ainda não tinha tentado. Teve uma vez, eu trabalhava com pré-adolescentes. E a minha coordenadora, a minha gestora na época, ela era assim, muito bonitinha, muito vaidosinha, os meninos achavam ela maravilhosa. E de alguma maneira, ela começou a perder um pouco de popularidade quando eu entrei naquele trabalho. E ela cismava sempre com a minha roupa, cismava sempre com o meu jeito de me vestir. Eu acho que tinha uma pontinha de exagero da parte dela. Mas, eu passei a tentar mais para esse aspecto. Afinal, pré-adolescentes são criaturinhas em formação, os hormônios em ebulição, e eu precisava realmente ter atenção. Então, a verdade é o seguinte, não importa quem é que está dizendo para você, o que importa é que sempre dá para melhorar e sempre dá para aproveitar alguma coisa, mesmo do feedback, mas, aparentemente, sem noção. Por mais irritante que seja uma verdade, ela sempre vai nos libertar. É mim, pessoalmente, também já recebi muitas características, aquilo que eu procuro fazer é ir crescendo como uma pessoa, crescendo como um profissional, estar atenta àquilo que os outros dizem de mim, perceber aquilo que são os meus pontos positivos, os meus pontos negativos, e tentar corrigir. Há coisas que são intrínsecas nossas. Nós somos assim e é difícil, mas acho que se formos suficientemente inteligentes, temos consciência que temos que mudar. Você se lembra qual foi a crítica mais dura que você ouviu na sua carreira? Ah, acho que sim. Tive um administrador que era uma pessoa muito dura e um dia, e muito dura e muito direto, que tem a sua vantagem. Ao menos, ele podia ser duro, mas eu sabia com o que estava a contar. E eu, no meu auge, eu tenho a tendência a dizer tudo aquilo que penso. E uma das coisas que eu disse, no tal de uma reunião, eu estava muito impulsivamente e muito empolgadamente a dizer, não, eu não concordo, isto, aquilo, aquilo. E ele virou-se para mim e disse, aprenda a estar calada. e eu nunca mais me esqueci daquilo. Eu, assim, penso, tenho que refletir. Há coisas que não se podem dizer. E é verdade. Nós, também acho que com a idade, com a experiência, com as coisas que nos vão acontecendo, nós vamos mudando. E aquilo que eu saquei daquela crítica foi mesmo isso. E é isso que eu tenho tentado mudar também. Mas essa foi a crítica que mais me marcou e que fez com que o destelhar mudasse um pouco a minha forma de estar, mesmo profissional. Bom, e o que fazer com o feedback que você recebeu? Seja de quem quer que for. Tá bom, recebi aquela bomba naquele primeiro momento aquilo não me agradou e eu comecei a refletir e vi que faz um certo sentido. O que eu faço com essa informação? Primeiro lugar, elabore um plano de ação. Mudança de comportamento não é fácil. Desculpa, o que é que você está precisando? Você precisa se capacitar melhor? Precisa fazer um curso de reciclagem? Precisa se especializar? Dominar algum conhecimento técnico? Ou será que o que você precisa é aperfeiçoar alguma soft skill? Alguma competência comportamental? Competência de relacionamento? De comunicação? O que será que você precisa? De um coach? Será que você precisa de um mentor? Será que você precisa de um especialista? De um psicólogo? De uma terapia? Enfim, elabore um plano de ação. Descubra o que é que você precisa e vai atrás disso. Em segundo lugar, procure um modelo. Pensa numa pessoa que já tem essas competências, já tem essas características, essas qualidades desenvolvidas e se espelha nela. Vai ver como ela faz, como ela se tornou aquela pessoa, o que ela fez para aprender, como que ela dominou aquela expertise, como ela dominou aquele conhecimento, como ela desenvolveu aquela atitude. Começa a se espelhar nela. só de você começar a observar alguém que tem desenvolvidas as qualidades que você precisa desenvolver, você já vai estar sintonizando o seu radar e já vai estar começando a agir as if, quer dizer, como se, como se você fosse aquela pessoa. É muito mais fácil mudar de comportamento quando a gente tem novas referências. Terceiro ponto, treine as novas habilidades. É isso mesmo, gente, de tanto praticar, um dia aquilo acaba ficando natural. Então, se precisar, finge um pouquinho até que se torne natural, até que se torne orgânico. Em quarto lugar, tenha um mentor. É muito bacana a gente poder contar com a ajuda de alguém de fora no nosso processo de mudança. É fundamental. Um dos principais fatores do sucesso é justamente a gente ter uma equipe de apoio, a gente ter quem nos dê suporte para crescer, nos dê suporte para mudar. Então, escolha um amigo, um colega, um gestor, um superior, um parente, alguém mais velho, alguém em quem você confia para ajudar você nesse novo jeito de estar no mundo. Peça para essa pessoa te dar conselhos, para ela te dar talks. Esteja aberta a receber mais feedbacks e receber mais avaliações e conhecimento de outras pessoas. Cresça com a sabedoria alheia. Isso é fundamental. E, por último, monitore o seu desenvolvimento. Dê um jeito de mensurar o seu antes, o seu durante, o seu depois. E dê um jeito de celebrar cada etapa vencida rumo a um novo comportamento, rumo a uma nova competência dominada, rumo ao seu crescimento e ao seu sucesso. Enfim, o feedback não serve para nada se ele não for o catalisador de uma grande transformação pessoal para você ser uma pessoa cada vez mais realizada e extrair cada vez mais satisfação de tudo o que você faz no seu dia a dia. Bom, você já sabe aqui que eu não gosto do feedback formato sanduíche. Sabe, durante muito tempo eu pratiquei essa forma de feedback que consiste em embalar a crítica negativa, ou seja, a verdade dura que tem que ser dita entre dois elogios, dois feedbacks positivos. Então, consiste em primeiro fazer o elogio, acentuar algum ponto positivo do comportamento da pessoa, aí falar a verdade dura que geralmente é a motivação da reunião do feedback e por cima finalizar com um outro elogio, uma outra qualidade positiva daquela pessoa que está sendo criticada. gente, eu duvido que você nunca tenha esse sentido desconfortável em receber essa forma de feedback. Porque, se você é como eu, os elogios não vão exercer efeito atenuante nenhum sobre a crítica. É só na crítica que você vai pensar. Como todo sanduíche, o que importa é o quê? São os pães ou é o recheio? Você fala por acaso eu vou ali comer um um sanduíche de pão? Não. Você fala eu vou comer um sanduíche de presunto, eu vou comer um hambúrguer, que é carne e presunto, eu vou comer um bauru e você logo pensa no recheio. Ou seja, o que distingue um sanduíche do outro é muito menos o pão e muito mais o recheio. Gente, é o recheio que importa. A crítica é aquilo que fica. É aquilo que fica ressoando na cabeça. da pessoa que ouviu o feedback. A realidade é que o feedback formato sanduíche só serve para atenuar uma possível culpa, uma possível peninha que quem vai dar o feedback pode sentir de quem vai receber. Ele só serve para atenuar a minha ansiedade de líder, de gestora, de apaziguar aquela pessoa a quem eu estou criticando. De não desagradar totalmente, de não ficar mal na fita completamente, de não parecer severa, dura, injusta demais. O modelo sanduíche tem uma série de falhas e a principal delas é a seguinte, usar os elogios como uma embalagem para as críticas. É assim, o elogio é o pão. O pão é o pretexto para um recheio. E o recheio é o que? É a crítica. E é o recheio que importa. Então, nessa modalidade de feedback, os elogios acabam perdendo valor. Aquilo que você diz de bom a respeito de alguém acaba sendo percebido como menos importante. Acaba sendo percebido como apenas um atenuante para a realidade, para a verdade dura que se quer dizer. Os elogios são fundamentais e eles têm o seu lugar importantíssimo no crescimento de um profissional. Talvez você queira saber qual a melhor maneira então de fazer uma crítica dura, de falar uma verdade difícil de se ouvir sem soar falso, sem soar falso como um feedback sanduíche. Chego secamente e falo na lata, sabe? Para poder fazer uma crítica dura é preciso primeiro ter uma relação de confiança, construir uma relação de confiança. Esse é o primeiro passo para qualquer feedback ser realmente efetivo e ser recebido com menos resistência. Então, a construção dessa confiança se dá no dia a dia. A confiança é a certeza de que eu estou em um ambiente seguro, propício ao crescimento, eu tenho permissão para ser quem eu sou, eu posso experimentar em um ambiente protegido. Eu tenho um líder que me dá a visão clara, que deixa aquilo que ele espera de mim muito claro, que fornece subsídios. Isso é um ambiente em que a confiança pode reinar. Dentro desse ambiente, a coisa mais natural do mundo é fazer elogio. Não precisa fazer, marcar um dia depois de três meses para fazer elogio. eu só falar, puxa, mandou bem, esse é o meu garoto, que bacana, parabéns, que iniciativa ótima, que projeto perfeito. A mesma coisa a crítica é difícil. Olha, eu acho que isso não foi legal, talvez você pudesse ter feito de outra forma. De que outra forma você poderia ter feito isso? Quais os riscos desse seu comportamento? Isso surge no cotidiano, conforme as coisas, vão acontecendo. Não deixa para marcar a hora no final do quarta para então reunir a equipe ou chamar um a um. Isso só serve para aumentar o quê? A paranoia, o clima de perseguição, o clima de desconfiança. Isso não fortalece o profissional, não fortalece a equipe e não fortalece a sua liderança. Batalhe para estar numa empresa, para estar num lugar em que exista o clima de confiança, que exista essa segurança básica para você crescer e fazer a equipe crescer. Isso é fundamental. Primeiro ponto para fornecer melhores feedbacks. Segundo ponto para dar melhores feedbacks, faça perguntas ao invés de fornecer novas atitudes prontas, ao invés de fornecer julgamentos. É muito melhor você levar a sua equipe a refletir sobre o que não está dando certo, o que precisa ser melhorado. Que perguntas são essas? Perguntas de como? Como você pode melhorar? Como nós podemos evitar que isso se repita? O porquê ele é muito incisivo e ele vai muito direto na motivação da pessoa para agir. Então, o porquê pode ser evitado, deve ser evitado. Evitar perguntas de porquê. Por que você fez isso? Como você poderia fazer, conquistar o mesmo objetivo de uma maneira mais produtiva, de uma maneira sem tantos riscos, sem tantos danos? Então, prefira perguntas de como ao invés de perguntas de porquê. Terceiro ponto, que é o mito dos feedbacks. Você já deve ter ouvido falar, né? Elogie em público e critique no particular, corrija no particular. Olha, isso nem sempre precisa ser feito. Estimule a aprendizagem coletiva. Como que isso pode ser feito? Quando você convida a equipe a abraçar aquele membro que errou, aquele membro que não teve o melhor comportamento, a dar suporte para esse membro, mas em que todos podem aprender com os erros dos outros. Quando o fracasso passa a ser aprendizado, ele não tem um peso tão ruim se for exposto, se for trazido a público. Mais uma vez, a questão da confiança. quando existe essa segurança de que todo mundo vai ser respeitado, quando existe essa tranquilidade, essa serenidade, não tem problema nenhum em você corrigir com carinho na frente das outras pessoas, porque você leva os outros a aprenderem com os erros do colega. Você não deixa que a semente do mal se perpetue, se propague, você não deixa uma atitude, um comportamento nocivo ganhar terreno. Então, esquece esse mito de corrigir no particular. A menos que seja uma situação muito íntima, muito privada da vida do membro da sua equipe, aí sim, você deve preservá-lo. Mas, o mais das vezes, não é muito melhor que você possa evitar de ter que criticar um outro membro da sua equipe por um erro que já foi cometido ali dentro? É muito melhor aprender com os erros dos outros. Eu prefiro aprender com os erros dos outros e eu prefiro que os outros aprendam com o meu erro. isso é generosidade e alguma coisa que você, como líder, como gestor, tem que aprender e pode praticar, adotando essa atitude suportiva quando diante do erro. Quarta atitude para fornecer melhores feedbacks. Parar por um momento e refletir. Responder para você mesmo três perguntas. A primeira delas é a serviço é a serviço de que está esse feedback. Está a serviço de você desabafar, despejar uma mágoa? Está a serviço de você mostrar poder? Ou está a serviço de, de fato, corrigir um erro que pode ter prejuízos maiores para o maior número de gente, maior número de pessoas e desenvolver aquela pessoa, desenvolver aquele membro da equipe, desenvolver aquele parceiro, aproximar da visão, aproximar do porquê, do propósito inicial do negócio seu e do seu sócio. Então, a serviço de que está o feedback que eu vou dar nesse momento. Em segundo lugar, quais as melhores palavras para eu usar nesse feedback? sabe, ensaia antes, pense em como você vai dizer. Então, as palavras têm um peso, têm um poder, às vezes a gente é um pouco explosivo. Terceira pergunta que você deve se fazer antes de dar o feedback. De que maneira eu posso deixar clara a minha crítica ao comportamento e o meu desejo de desenvolver a pessoa? O feedback, ele é direcionado para alguém, mas o ataque, aquilo que vai ser condenado, aquilo que vai ser posto em causa, aquilo que vai ser questionado, é o comportamento. É importante que a pessoa se sinta importante, que ela se sinta fundamental, que ela se sinta valorizada, que ela se sinta reconhecida. E é importante que o feedback não adquira um caráter de ofensa pessoal. A única maneira de você fazer isso é atacar o comportamento e jamais a pessoa que o pratica. João, na última reunião com o cliente você teve o seguinte comportamento, descreva o comportamento. Ok, João? Até aqui estamos juntos na mesma página, você concorda? Houve isso? Houve, houve. Ok. O cliente reportou que você foi um pouco agressivo agindo dessa maneira com ele. O que você pensa disso? Como você poderia atingir a mesma meta com um comportamento mais produtivo e que não fosse percebido como agressivo? A função maior do feedback é promover uma mudança, promover uma transformação. Então, o feedback não tem como o fim despejar a bomba na outra pessoa, deixar a outra pessoa mal. A finalidade do feedback é que aquele comportamento ao ser apontado possa ser transformado e possa dar lugar a um comportamento mais adequado, mais frutífero, mais ajustado, mais produtivo e mais congruente com aquilo que se pretende alcançar. Em primeiro lugar, nenhuma crítica pode ser feita e ser percebida como um presente se não houver uma relação de confiança entre as pessoas, entre o criticado e entre quem critica. Em qualquer relação humana, é preciso ter confiança para que a crítica seja percebida como um ato de amor, um ato de generosidade. Então, trate de criar um ambiente em que reine a certeza de que as pessoas podem crescer em segurança. Segundo lugar, faça perguntas ao invés de fornecer um julgamento pronto. Não se esqueça nunca de checar objetivamente o que aconteceu, de repetir o evento da maneira mais objetiva possível, esvaziado de julgamentos de valor. É sempre a melhor maneira de garantir que não haja diferenças de percepção que atrapalhem a avaliação do que ocorreu. Reflita quais são as suas motivações para dar aquele feedback. Quais as melhores palavras para criticar alguém? E como apontar o comportamento sem atacar a pessoa? Isso é muito importante. Nós somos muito mais do que aquilo que nós fazemos diariamente. Nós não somos apenas o resultado das nossas atitudes. Nós somos seres com medos, com expectativas, com desejos, com sonhos e nós merecemos respeito. Nós merecemos consideração e reconhecimento. Então, o mais importante, sempre que você for apontar um comportamento inadequado, um comportamento que não funciona, não se esqueça de não confundir a pessoa com o comportamento dela. Aponte o comportamento objetivamente, mas seja suportivo e tenha muito amor pela pessoa que vai receber aquela crítica sua. Aristóteles diz que é muito fácil evitar críticas. Basta fazer nada, ser nada, ser nada. Mas eu sei que esse não é o seu caso. Você quer ser muita coisa e você quer ser grande. Por isso eu escolhi uma frase de Fernando Pessoa para terminar essa nossa aula. Ele diz que para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou escuro. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda abri. porque alta abri. Então não se esqueça, as críticas são combustíveis do seu filho. Tudo de bom para você e muito sucesso. do seu filho. Obrigado. Obrigado.